Desde que virei rei, essas hienas choram de medo Pode pá que se pá, eu te entendo Liga TV enquanto tudo te aliena É isso mesmo, queima incenso pra ver Se o cheiro de morte vai embora, ok? Vai começar a batalha! Se eu não lavo minha louça e não tiro um pó da estante Minha mãe me tira o quê? Saque! Se eu não lavo minha louça e não tiro um pó da estante Minha mãe me tira o quê? Saque! E vem! Uou! 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 Eu vou matar o Mike no beat de Spike Sério, meu mano, você não quer hype Você tá na minha frente e vai me levar a uma jicuda e strike É tipo, meu mano, não adianta você vir, vou dar um aviso É sério, vai sair de boca fechada sem um sorriso Mano, eu vou até parar sem inventar Porque eu sei que eu sou bubep e não deve estar Então vamos fazendo isso Não calmo como um salvo Mas te mata naquela levada que é tranquilo e calmo O bagulho é louco O bagulho é louco Mas eu não proceder Abre o sorriso no escuro menor Para a gente poder te ver O bagulho é louco Já mandou no sacode E essa barquinha, cuzão Tá parecendo um boy Batalhar no vinho O bagulho é louco, a gente estica Você é vacilão Calmo aqui agora O bagulho é muito louco E na rima, mas não demora Aí Fechou tio Memor e no escuro Você não vai me enxergar Como que isso daí Você quer vir me falar Não importa meu mano O lugar onde eu estar No escuro ou no sol Eu não deixo de brilhar Então demorou Se ligar, não proceder Mano, se as coisas não brilham Eu vou fazer o quê? O bagulho é louco, menor É bem assim Quero ver você rimar Não dá robo Demorou mano Sempre que você rimar Falo pra você que é latimável Fazer o quê? Cheitar ali, cala a boca Ou aconselhável Namorando é melhor pra você mesmo Se quando você chegar aqui Pegar o mic e rimar mesmo O bagulho é louco Demorou aqui em caixa Mano, você é mal vacilão Porra, tá fedendo a graça O bagulho é sério Na moral é bem assim Ser ruim pra caralho Não aguenta contra mim Mano, o que que eu vou falar? Demorou pra você não olhar Eu não vou negar Olha onde você tá Meu parceiro, você sabe que eu te espanco Porque o hip hop é preto Então não vem com sua ideia de bravo Então demorou Desse jeito eu vou O bagulho é louco Agora ele me tirou É bem assim Vou mandando assim Mano, se ligar o tanto de bravo tem aqui Aí, não vai não, família Que saiu Aí, aí, aí Votação, certo? Votação, certo? Entendeu? Exatamente, senhor Vou dar um salve aqui Segura aí, família Segura aí, segura aí Você dá um papo A batalha não tem regra, certo? Cada um consente no que fala E por isso que tem a plateia como votação Vocês votam no que já agradou, certo? Por aí a gente rima Barulho 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 pra cima de Maikão Barulho pra cima de Riagem Aê, faz palco, Maikão e família É isso, tamo junto Deu uma cara aí É isso aqui do rock Foi mal quebrada Tota o vídeo aí Arte marginalizada Cultura do gueto O rap não tem cu O rap é preto Arte marginalizada Cultura do gueto O rap não tem cu O rap é preto O barulho é louco Demorou Olha só o que aconteceu Eu sei a preta Eu sou branco Mas a mesma torna eu sangue O mesmo aqui o seu O barulho é louco Demoral Essa é a fita Se ligou no instrumental Olha só Se liga Essa é a batalha do Vila Mandando um arrimo agora A gente ensina Eu tô encaixando Nesse beat tá pesado, mano Vou te tirar daqui Só se for moçado Aê, primeiramente Satisfação todos Preto e branco presente A gente faz o rap Isso que é consciente A gente vai dizer Sempre na pista Isso não é lugar pra Formar num lugar pra racista Essa aqui é a fita Não quero diferenciar Mas também é uma coisa Que não dá pra igualizar Sem entender Como você tá nessa escora Como você quer ignorar 500 anos de história Caixa nesse beat Se ligar, você ia acabar Se você tá triste Porque eu te chamei de um pedo Dá um abraço O barulho é zíper Na moral, é bem assim Por favor Não queria ser racional Meu amigo Para lá Sério que isso quer Do que me falar Você no rap E se desiste Olha a cara de triste O barulho é louco Demoragens Desiste Cara que você tá triste Olha essa cara de pico O barulho é zica Namorado Andando aqui agora Esse que é o stream De verdade Meu mano Vou te dizer agora Ainda não é tarde Pra você ir embora Tá em tempo Não sonha Ou será que você gosta De passar a borgonha O barulho é louco E eu vou ficar aqui A minha primeira batalha Minha intenção é evoluir Sem fazer balu E fazer uma rima boa Mas antes tem que mudar O seu conceito Como pessoa Meu amigo Se não tem que nesse tom Não adianta dizer Ser uma pessoa mais Querer ser um MC bom Aí família Basta um pé bacalha aí Na verdade Votação Sério do Prão Só com vontade Não gostou palminha Por ano de rima O barulho Para cima de maicão Barulho para cima de riragem E mesmo de cara fechada Ela tem um jeito Que me faz sorrir Me lembra um desejo Que eu já pedi A guerra é um mal necessário Desnecessário Tente machucar Eu explodi Seu lado me torna um brawli